A gente volta às ruas da cidade, desta vez não para falar sobre as informações da polícia, mas outras informações, outras histórias que o Marcelo conta neste programa, pois não, Bonholi? Luiz, nós estamos aqui na rua Olívio Bolsã, no Selme Day. Nessa situação, nós vamos conversar com a dona Gleice, né? Ela possui quatro cachorros aqui na casa dela, a gente está aqui no quarto dela com três dos animais, o Jefferson vai mostrar para vocês. São animais já mais de idade, mais idosos. Essa que está na mão dela aqui, ela é ceguinha, a outra também que está no chão, ela também é ceguinha, inclusive tem um tumor ali na parte da perna dela, e um outro cachorro também mais idoso, mas já enxerga, está tudo bem com ele. E os outros dois gatos que estão pela casa? O que acontece é o seguinte, ela teve um problema com o cachorro, o tumor do cachorro acabou evoluindo demais, ela fez um tratamento no pinheirinho, chegou a tirar o tumor do cachorro, e ele continuou tendo problemas. Ela não tinha como fazer tudo o que o pessoal lá do pinheirinho estava pedindo, por fim ela acabou indo na delegacia e o delegado acabou tomando atitudes. E o pessoal do pinheirinho acabou tirando o cachorro lá da delegacia, que passou inclusive por perícia, e foi tratado o cachorro. Daí pra frente começou a saga da dona Gleice. Dona Gleice, conta pra gente o que aconteceu nessa semana que o cachorro ficou lá pra ser tratado. Olha, o que aconteceu é lamentável, a clínica com falta de ética e disciplina comigo não teve respeito, porque eu não tinha mais de onde tirar o valor que eles estavam pedindo para exames. Eu comprei todos os remédios que me passaram, me prescreveram, sou uma instrumentadora cirúrgica há 18 anos, eu fui perdido o respeito comigo quando eu questionei algumas coisas que estavam fazendo, alguns procedimentos, que não era certo com ele. Ele começou a necrosar depois da cirurgia. Eu sei que aquilo foi uma bactéria de fora pra dentro, não mais de dentro pra fora. Eu fui até a delegacia e falei com o doutor... Edvaldo Ravena. Edvaldo Ravena, doutor Edvaldo Ravena, no qual eu quero agradecer muito, que ele foi muito solidário. Ele chamou o IML, os peritos tiraram foto, perceberam e falaram. Pelo estado do cachorro, ele é muito bem cuidado, não tem cheiro, não tem larvas. Só que assim, me judiaram demais. Uma semana que eu não posso ver o meu cachorro. Onde ele está, esse bem-estar? Que bem-estar, que bem-estar do animal, por favor. Que bem-estar do animal, o animal não me viu, ele não sabe o que está acontecendo, pensa que foi abandonado. Pra quem tem animal, sabe o que eu estou sentindo? É meus filhos, é meus filhos. Falando que eu faço maus tratos do cachorro, eu fiz tudo o que eu pude. O pinheirinho não quer saber se você tem dinheiro ou não, o cachorro pode morrer. Marcelo, só um minuto. Pois não, Madalena. Eu digo uma coisa, essa clínica bem-estar é uma clínica privada ou uma clínica pública? Não, o bem-estar animal é a coordenadoria, Madalena. Ela foi pedir ajuda e aí tem um convênio do município, não é isso, Chico? O município encaminha para essa clínica. Que é uma clínica particular. Que é uma clínica particular. Que é uma clínica particular que é contratada pela bem-estar, que é pública, certamente não está prestando o serviço correto. Ela alega, Madalena, porque quem é responsável pela coordenadoria de bem-estar animal é a Carol Matos, que aí é uma coordenadoria, como o Luiz explicou, pública. Agora, o que ela alega é que ela não está tendo acesso ao cachorro, ela não tem informação de onde está o cachorro, como que está a saúde do animal e é isso que ela quer saber. Nesse tipo de informação estão sendo dadas a ela. O cachorro foi levado e desde então ela não consegue... Mas cada coisa é gozada. Rapaz, eu tenho até vontade de ficar dando risada. Já tem uma semana. É, mesma coisa que você deixar o seu filho no hospital e o pessoal sumir com o seu filho. Pera aí, não. O mínimo tem que ter uma nota explicativa. Olha, o animal está isolado em função disso ou daquilo, está indo bem. Agora, dá até para fazer uma livezinha dele, está aqui. Boletim médico, né, Madalena? Boletim veterinário, nesse caso. Todo dia, a responsável, a tutora tem que ser informada, né? Tem que ser informada. Não há dúvida, não há dúvida. Quer dizer, por favor, a Carol, como é que é o nome da moça que cuida da clínica? Carol Matos Galvão. Carol Matos Galvão. Não é o que cuida da clínica, é do bem-estar animal. Do bem-estar, mas ela é responsável, quer dizer, o órgão dela é responsável pela contratação da clínica que não está dando suporte que ele ia dar. E fez o encaminhamento do animal para esse tratamento. Pois não, Bonhora? Só para complementar, ela disse que ela teve problemas aqui, né, dona Gleis? Com uma moça chamada Érica, que diz que destratou muito ela, foi muito mal educada. Inclusive, disse para ela que se ela causasse, né, a senhora teria que pagar. Faria um boletim contra a senhora. Se eu causasse, ela ia abrir um boletim de ocorrência e ia ter que pagar todos os medicamentos, os custos de que ele está sendo tratado. Eu não sei se está saindo do bolso dela ou da prefeitura. Só um minuto, é só para constar também, ela recebeu agora pela manhã, né, dona Érica? Sim. Dona Gleis, uma ligação, depois que ela informou que viria aqui no programa, que estaria aqui com a gente, ela recebeu uma ligação do pessoal do Bem-Estar Animal. O que eles disseram para a senhora? O David disse para mim que eu poderia, porque ela ficou de me ligar ontem, para marcar um horário para falar com a veterinária. Só que não me ligou ontem, foi mais uma noite inteira acordada, mais uma noite sem jantar, chorando, que eu estou com o estado emocional abalado por isso. E ele disse para mim que eu podia ir buscar o cachorro agora, isso às 7h15 da manhã. Eu disse que eu tinha um compromisso, que era a presença da rádio aqui, né, dos senhores repórteres do Madalena. E aí ele falou que eu podia ir buscar o cachorro hoje, para ele operar na terça-feira. Eu falei, mas justo hoje, são uma semana sem saber, ocorrendo em todos os lugares. Até na prefeitura eu fui, que a secretária do Edinho me atendeu, Edna, Jojo, ou Rojo, uma coisa assim, um nome pequeno. Me trataram com muita educação, muito respeito. Bom, então, olha, o que tem que ser feito agora é passar todos esses dados. O cachorro, na terça-feira, ela tem que levar de volta para fazer novamente a cirurgia que ele está tanto precisando. Tá certo. Então agora tem que fazer um relatório, né, a coordenadora da clínica responsável, que é a da prefeitura, que contratou essa clínica. Então tem que fazer todo um rastreamento, tem que fazer toda uma avaliação. Então, apurar tudo isso, ver outras, por exemplo, você que já teve o seu cãozinho encaminhado a essa clínica, está atendendo pela prefeitura, porque a prefeitura está pagando, a prefeitura não está pedindo favor a ninguém, está pagando. Então eu quero saber qual é o tratamento que o seu animalzinho teve. Tem alguma reclamação? Ou tem apenas essa reclamação que a senhora, se não foi bem atendida? E tem razão, não foi bem atendida, tem que reclamar mesmo, né? Agora, você que já passou por essa clínica e contratou a prefeitura, teve um bom tratamento? O telefone está aí. Qual é o nosso telefone? Chico, passa o telefone da nossa live, por favor. O telefone é 3311-3000, Madalena. Agora, se você prefere mandar o WhatsApp, é o 99751-3001. Tá bom. Então, a clínica, quer dizer, o bem-estar animal contratou uma clínica para dar assistência a você quando precisar. Então, essa clínica recebe as pessoas que têm esse tipo de problema e não têm condições de pagar uma clínica particular. Então, como que é o tratamento? Como é que você recebeu o tratamento? Tem alguma reclamação a mais? Porque a gente faz um relatório e manda para o pessoal do bem-estar animal, a diretora vai ter que pesquisar, analisar. Mas a crítica que a Gleice está fazendo não é a clínica, é o atendimento dado pela coordenadoria de bem-estar animal que não passa as informações para ela. Mas a clínica também pode passar a informação. Sim, mas ela nem sabe que clínica que é, nem onde está. Esse que é o problema. Ela não sabe. Ela não sabe. Não disseram para ela, o seu animal está em tal clínica. Não. Ela vai à coordenadoria, não informam para ela onde está o cachorro, qual que é a clínica, qual está de saúde. Não sabe onde o animal está. Aí já é uma outra coisa, agora que eu estou entendendo. Piorou. Acho que piorou a situação. Piorou, né? É dessa forma. Então, quer dizer, o mínimo que a gente espera é uma declaração da diretora do bem-estar animal. Estamos esperando esse contato. Por favor, Lucas, com ela, viu? A Carol Matos é coordenadora do bem-estar animal da Prefeitura de Araraquara. Carol, acho que você já está a par da situação, né? A reclamação da moradora que alega que teve um animal, depois de pedir ajuda, levado. Pela coordenadoria para o tratamento e, desde então, ela não consegue saber sequer onde o animal está. Muito menos ter acesso às informações. O que há nessa história? Como é que você acompanha o caso, Carol? O que aconteceu foi o seguinte. No dia 3 de março, por volta das 5h30 da tarde, a Polícia Civil, através do doutor Edivaldo, acionou o plantão do bem-estar animal porque havia um cachorro muito ferido na delegacia, junto com sua tutora, e eles apreenderam esse animal para verificar o que estava acontecendo, apurar eventual maus-tratos e pediram o apoio da coordenadoria. Nesse sentido, como foi verificado, o animal apresenta um tumor bastante ulcerado. Esse animal foi recolhido pelo município para poder dar o tratamento devido, apurar se existiriam maus-tratos ou não, e, desde então, a gente tem mantido contato com a Polícia Civil. Em duas oportunidades, a munícipe veio até o bem-estar animal, foi orientada por três fiscais, então ela tem ciência, sim, do que está acontecendo. Inclusive, hoje, a gente tinha ligado para ela para comparecer aqui, para a gente passar as demais orientações. Ela disse que não poderia vir, ficou marcado para ela vir amanhã. Então, assim, quero esclarecer que a coordenadoria, não existe um atendimento público à população, a responsabilidade pela saúde do animal é de quem? É do tutor, não existe no Brasil um serviço que acolhe, dê esse suporte para todos os animais, infelizmente, quem sabe um dia. Mas, nesse caso, em específico, tendo vista a apreensão de ter sido feita pela Polícia Civil, a gente recolheu o animal visando o bem-estar do animal, tanto que todas as despesas que o município está tendo com esse animal serão devidamente cobradas. Então, o que acontece é o seguinte, esse animal, ele passou por uma estabilização nessa semana, ele precisou ser sedado para fazer uma biópsia, a biópsia demora até 30 dias para sair o resultado, e, nesse período, ele precisa ter os cuidados devidos. Então, por isso que a gente agendou o horário com a munícipe aqui hoje, mas ela disse que não poderia vir... Mas ela disse que procurou em outras oportunidades, e, por exemplo, isso que você está passando agora, sequer foi passado para ela. É esse o procedimento, Carol, em caso de suspeita de maltrato? Se nega o acesso da tutora? Não, não, não sei. Na verdade, é o seguinte, o bem-estar animal, ele faz o recolhimento de animais em situação de maus tratos e nas condições lá do protocolo de recolhimento. Animais errantes estejam atropelados, agônicos, semenosil, preen, idoso ou filhote, certo? Como a gente estava apurando a questão dos maus tratos, estávamos, sim, em contato com ela, é que ela queria promover visitas como se fosse uma clínica particular, e não estamos falando de uma clínica particular, existe um serviço terceirizado. Isso tudo foi explicado, eu conversei com ela anteontem, inclusive, pelo telefone, expliquei, convertei com ela, acho que cerca de 20 minutos, e ela queria imediatamente visitar o animal, eu expliquei que não era possível mesmo, porque se o animal, se fica constatado maus tratos, o tutor realmente não tem acesso a esse animal, então, por essa razão, foram tomadas todas as providências para a gente zelar pelo animal. E se constatou maus tratos nesse caso ou ainda não? Eu recebi o prontuário ontem, existe um tumor, não, existe assim, ela tentou fazer um, ela fez um tratamento em outros locais, a gente tem um prontuário aqui com algumas informações, não posso afirmar, sinceramente, eu não posso afirmar que houve maus tratos, o que pode ter havido aí, não seguiu algumas orientações passadas por veterinários anteriores, Um tratamento tardio, coisa do tipo. Que pode ter agravado a situação, porém, a gente se falando de câncer, a gente, por isso que é preciso saber o resultado dessa biópsia, para a gente saber a extensão desse problema, porque existem situações que mesmo com todo o tratamento possível, o tumor é extremamente agressivo, e existem situações que se o tratamento, se as prescrições forem seguidas da forma correta, é possível que o quadro não estivesse nesse ponto, mas para isso a gente precisa do resultado da biópsia. Ela alega que teve que interromper o tratamento do animal e procurar ajuda do município por falta de recursos financeiros. Ela disse que está trabalhando como motorista de aplicativo, não tem recursos, e a gente sabe que tratar o câncer de um animal, isso é caro, realmente não é barato. E por mais que você fale que no Brasil não tem atendimento público, tem sim, em São Paulo tem hospitais veterinários, inclusive na capital tem hospital público veterinário. Agora, a gente sabe que isso não é todos os municípios médios e nem todos os municípios maiores que têm esse tipo de atendimento. Claro que não tem, mas numa situação como essa, quando a pessoa não tem recursos para cuidar do animal e a situação é grave, como que fica essa questão do município? Você falou que os custos serão cobrados depois da proprietária. E se ela não conseguir pagar, se ela não tiver dinheiro? É, aí funciona da seguinte forma, essa dívida é inscrita na dívida ativa e aí é feito em forma de parcelamento. O que acontece é assim, né? São Paulo realmente, salvo engano, tem quatro hospitais médicos veterinários, mas são distribuídas 20 senhas por dia em quadro hospital. Então, imagina o tamanho de São Paulo por 80 senhas por dia. E esses tratamentos de alta complexidade dificilmente são fornecidos, que realmente são tratamentos caros. A gente fala de exames caros, tratamentos caros. Então, assim, o que eu vejo nas cidades de média e nas cidades menores são as pessoas se mobilizando através das redes sociais, que o pessoal consegue bastante ajuda para poder promover o tratamento. Aqui em Araraquara, por exemplo, salvo engano, são pouquíssimos veterinários que trabalham com oncologia em específico. Então, muitas vezes ela vai buscar até um recurso que não encontre no próprio município. Tem algumas especialidades aqui que aqui na cidade não tem, né? Só médico particular e não tem essa especialidade aqui. Então, realmente, eu falo que a causa animal vai avançando de degrau em degrau. A saúde única que a gente tanto deseja, ela vai caminhando devagarzinho. O que a gente fez é zelar pelo bem-estar do animal na medida do possível e verificar, o mais importante de tudo, se era uma condição de maus-trato ou não. Bom, tá aí os esclarecimentos. É uma situação tão delicada, né? Porque a gente tá percebendo que hoje o Brasil tá numa situação tão delicada. E não é o Brasil, não. Muitos países do mundo, né? E nós estamos dando assistência aos seres humanos. Nós devemos dar assistência aos seres humanos, aos animais, com toda a garantia de que eles pudessem ter assistência realmente. Estamos vendo seres humanos com câncer e que estão aí na fila de cirurgias eletivas, porque tá faltando dinheiro. Eu também gostaria que todo município tivesse aí um hospital ou uma clínica veterinária disponível e a pessoa que não tivesse condições de pagar o tratamento de um câncer no animal pudesse ter assistência, como tem em São Paulo, eu acho, né? Mas infelizmente parece que nem todos os municípios têm. Na verdade, não estamos tendo condições de tratar nem o ser humano. Quanto mais os infelizes, os pequenos animais, os coitadinhos, os animais. Então, é uma situação realmente, Luiz Antônio, muito delicada. Por isso que eu digo a você, nós temos que ter responsabilidade. Quando você pega um animal, você sabe que tem aí prazeres e deveres. Porque o animal dá muito prazer. A companhia, o divertimento, age até muito pelo seu alívio do estresse. O animal é fantástico, só que tem custo também. E o custo, muitas vezes, não é coberto pelo poder público. Deveria ser. Mas, infelizmente, não tem nem condições de tratar do ser humano, quanto mais de um animalzinho. Lamentavelmente, a coisa é muito séria. Bom, só complementação pra encerrar, Carol Matos. Bom, quero agradecer a oportunidade de esclarecimento e falar que esse animal foi apreendido pela polícia, né? E por isso que nós agimos como agimos e o animal está sendo cuidado. Agradeço, então, os esclarecimentos. Agradeço, então, os esclarecimentos.